E aí galera, aqui quem fala, é o Gula Tibarana XZ, esse aqui é o meu canal. E essa semana foi bem foda pra mim, tá ligado? Primeiramente porque o meu desodorante acabou. E o outro fato que fudeu tudo é que eu pego ônibus pra ir pra faculdade. Eu pego dois ônibus. O primeiro que eu pego já é cheio, o segundo que eu pego é mais cheio do que o primeiro. Agora imaginem pegar dois ônibus seguidos sem ter desodorante. Eu já chegava na porra da faculdade com uma puta caatinga do caralho. Acho que o pouco que sentia falava esse moleque passou foi bosta debaixo do braço. Porque ele tava fedendo, velho, na moral. E eu tava sentindo que tava fedendo, imagina os outros. Ah, Gula, tipo, quem não comprou outro desodorante? Eu tava sem dinheiro, porra. Aí fudeu tudo. Engraçado mesmo era o jeito que eu tava andando. Eu colei essa parte do braço aqui e não tinha ninguém que fizesse eu levantar a porra do braço. Na moral, velho, eu tava andando assim, ó. Parecendo um Robocop gay. Eu posso apostar que alguém pode ter comentado, esse menino tá andando meio diferente, não? Porque, porra, tava mó escroto. Mas era melhor andar de forma escrota do que levantar os braços. Porque se eu levantasse o braço, meu amigo, não sobrava um. Tava uma caatinga da porra, um fedor de maluqueiro. Puta que pariu. Na moral, dessa semana foi foda. Se alguém ainda dá pra consentir meu fedorzinho, me desculpe, viu? Porque tava foda. O fedor de sobar fodeu minha semana. Bem, galera, eu sou o Bullet, agora não é que você se inscreve no canal. Valeu por assistir. É nóis. E tchau.